Contar a história do Projeto Eficiente é falar do período onde eu atingi a plenitude do que era amar o próximo como a mim mesmo. O projeto surge com pretensões sigelas, mas com propósitos bem estabelecidos, transmitindo a mensagem de que toda pessoa tem um brilho especial. E por falar em brilho, foi nos pequenos que eu encontrei a respondecência que precisava. Por meio da dinâmica da árvore, exploramos sonhos individuais e coletivos, e eu também quis fazer os meus pedidos. Rapidamente, mentalizei a palavra força. Força para percorrer com disciplina, determinação e garra os 1.190 quilômetros necessários para amparar as quatro maiores apais do Oeste Paulista. Em rancharia, instituição carente de recursos financeiros, o projeto angariou os alimentos necessários para promoções, com lucro final de 15 mil reais. A mesma unidade recebeu a doação de 100 ovos de Páscoa e inúmeros momentos de felicidade. Um pedido me chamou a atenção, e ele foi vós. Ainda da cena, este anseio permeou a visita pela instituição, que lamentava profundamente a falta de empatia, levando à banalização de suas necessidades. Entristecida por não poder suprir financeiramente a unidade, contatei todos os meios de comunicação que tenho acesso, e pedi a eles uma simples oportunidade de dar voz aos pedidos que se fazem no STERN. Fui à rádio, a desfiles beneficentes, à TV e até à Câmara dos Vereadores, pleitear por atenção especial àqueles que necessitam. Meu coração não se dava por satisfeito. Foi quando surgiu o desejo de inclusão. Inclusão para afastar o perigo das palavras bonitas de pouca ação. Procurei o secretário de Cultura de Prudente, e após uma tarde de reuniões, chegamos ao consenso de utilizar a moda como fator de inclusão social, e não mais de segregação como nos tempos de outrora. Foi a vez da Pai Prudentina ver suas preciosidades brilharem, em um evento exclusivamente desenvolvido para evidenciar a beleza das diferenças, destacando a extrema importância dos portadores da síndrome de Down, na maior feira de noivas e kids do estado de São Paulo. O sucesso foi tão grande que os mesmos pequenos foram convidados novamente para abrilhantar o maior concurso de modelos de todo o oeste paulista. E dos desejos mais profundos, ansei por eficiência. Partilhando da cultura country, o projeto solicitou a comissão do rodeio para convidar a população a contribuir com um quilo de alimento, 5 toneladas foram arrecadadas, surpreendendo a todos. Com isso, todas as instituições rancharienses foram beneficiadas, benefícios que se estenderam aos mais carentes. Eficiência para trabalhar, servir ao próximo, em tudo quanto for possível. Todo mundo pode ser grande, porque todo mundo pode servir. Você não precisa de diploma universitário para servir, não precisa saber conjugar sujeito com verbo para servir. Você só precisa de um coração cheio de graça e de uma alma gerada pelo amor. E foi exatamente isso que o projeto Eficiente gerou em mim. Este amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Muitos focos, muita felicidade. Ficão! Felicidade! Muita felicidade! Tão bem, então, aqui na Tia! Tão bem, então aqui na Tia! Real lovers again, tonight